Mano, meu Deus do céu, que frio é esse rapaziada, ô louco mano E chegou uma encomenda aqui pra gente rapaziada, isso aqui é simplesmente um tecladinho sem fio da I11 mano Pra quem acompanha aqui já o canal, tá ligado, que eu quero me livrar dos fios aqui do setup E o único que tá faltando aqui, que tá passando aqui na mesa, é o fio do teclado que tem fio Então mano, eu peguei esse tecladinho aqui, botei uns adesivos pra vocês, não sabem onde que eu moro Uma coisa que muitas pessoas me perguntam aqui nos vídeos que eu recebo as coisas importadas, é se eu fui taxado Eu não fui taxado, caso você queira comprar esse teclado aqui, vai tá aqui na descrição, todas as informações E eles declararam 8 dólares nesse teclado aqui mano Então bora pegar, eu vou colocar minha mesa de unboxing aqui né, deixa eu empurrar as coisas aqui pra trás E agora a gente tem todo esse espaço aqui pra unboxing, deixa eu colocar aqui E eu vou pegar também um canivete pra mim conseguir abrir isso aqui mano Deixa eu pegar aqui, eu acho que isso aqui vai servir rapaziada Aqui, faquinha, a laminazinha Nossa tá, tá com alguma coisa essa lâmina Mas vamos abrir véi Espero que eu não zoe a caixa Tentar abrir aqui também E eu acho que agora vai mano, agora é só eu dar uma puxadinha aqui que eu acho que já vai Aí, nossa ainda bem que tinha plástico bolha, senão eu ia ferrar a caixa do teclado véi Eu já tô vendo que é muito bonito Deixa eu colocar aqui no wallpaper do computadorzinho, pronto E agora a gente já pode guardar isso aqui né, pra eu não me cortar Estamos aqui com um tecladinho rapaziada Só pela caixa ele parece já que ele é bem bonito mano, mas vamos lá Eles enviaram aqui com esse plástico bolha Tá bem pesadinho tá, tá bem pesadinho Eles enviaram com esse plástico bolha bem grosso também Muito legal mano Vamos deixar essa caixa aqui em cima da minha cama Depois eu jogo ela fora E eu não sei porque eu guardei o canivete e se eu vou ter que tirar o plástico bolha mano Na moral, eles enviaram muito bem mano Deixa eu tirar isso aqui Beleza Agora Deixa eu ver se tem alguma outra Ah, tem essa parte aqui também Ok Nossa, a caixa é muito da hora mano Eu amo quando a caixa dos produtos tipo é bem louca véi Porque tipo passa aquela experiência tá ligado Pra quem tá comprando É um bagulho muito bom mano Vamos ver se eu já consigo abrir por aqui É, eu acho que eu já consigo abrir por aqui já Beleza Connect with us Da i11 né mano, que daorinha Thank you for your purchase E aqui tem um cartãozinho Gostei muito da estética dessa loja tá ligado Empresa de teclado, uma esteticazinha legal mano Vamos continuar aqui agora Deixar isso aqui em cima da mesa E aqui a gente tá com ele rapaziada Que caixa da hora mano One click to infinity One click to infinity A gente já consegue ver que o teclado é hot swappable E vamos lá né A caixa já tá deslizando aqui mano Aqui não tem nada Eu vou deixar isso aqui ó Pra ficar bonitinho Cadê? Deixa aqui Deixa ali em pézinho E vamos lá Tem uma caixa dentro da caixa E vamos abrir isso aqui Tá, agora a questão é como Ah tá Ô louco mano Acho que o primeiro teclado que eu pego Que tem toda essa experiência tá ligado Isso aqui passa uma diferença Do caraca véi Uma outra telinha de plástico aqui por cima A gente já consegue acesso ao brabo Eu acho hein rapaziada Tá, aqui tá o tecladinho Outra coisa já de primeira impressão É que eu vou passar pra vocês Que eu nunca segurei num teclado tão pesado mano Caraca rapaziada Mano que estética da hora desse teclado cara Ah não Isso é louco véi Olha o apertar disso Eu pedi ele com os switches amarelos Deixa eu ver se veio certo É, veio certo O switch amarelo mesmo ó Muito louco véi Sério que surreal isso aqui A construção do teclado Só de eu sentir o peso Eu já sabia que o teclado Ia ser de uma construção muito boa Ele também tem os pezinhos aqui né Ele tem duas regulagens de pezinho ó Tem essa primeira E tem essa pra deixar mais Aqui pra ligar off On e off E a conexão 2.4 GHz E aqui o dumbbellzinho mano E 11 ó Se liga Eu só não sei como eu vou fazer pra tirar isso aqui Será que tem que Ah que da hora véi Você aperta a parada e ela sai mano Pra guardar a mesma coisa Pra você conectar aqui Sem fio no computador né Mano que louco esse teclado Ia combinar demais com o setup Deixa eu deixar o dumbbellzinho aqui dentro Aqui também tem a entrada do teclado USB tipo C Aqui é emborrachado né mano Nossa cara que genial Vamos ver o que tem aqui no resto da caixa Aqui tem um manualzinho Que meio inútil né Deixa eu deixar isso aqui E aqui a gente tem outros gadgets rapaziada Eles mandam Caraca os caras mandam até uma barra de espaço pra substituir mano Eu acho que não é substituição Eu acho que é tipo se você quiser mesmo trocar a parada tá ligado Com outras cores Que louco mano É uma barra de espaço com outra cor Também tem uma tecla super Outras teclas aqui tipo Fn Alt Control Pra você substituir caso você queira Muito legal isso da atenção dos caras Aqui eles também mandam um removedor de switch mano Muito louco Eu nunca tinha nunca tinha visto um pra remover tá ligado o switch do teclado Aqui vem switch extra Lembrando que esse switch são um switch Gateron Pro Yellow tá rapaziada E aqui o que a gente quer se livrar né Que é o cabo que eu não vou colocar aqui mano Porque a gente já tem a conexão 2.4 GHz E também eles mandam essa plaquetinha aqui que eu ainda não tô ligado pra o que é Mas deve ser alguma coisa de decoração Então vamos deixar tudo isso aqui de lado primeiro Vamos conectar isso aqui no computador mano Que eu tô muito ansioso pra conectar ali E tirar o meu outro que tá com fio Já vou tirar aqui ó Com vocês Cadê? Eu acho que é Eu acho que é esse aqui Vamos ver É, é esse mesmo Desligou ali Vou tirar ele aqui Mano, é um alvoroço Sempre aqui atrás do computador Porque tem muito cabo conectado Vamos passar aqui por ele E pra vocês terem noção da diferença Esse aqui é o Machinic K500B61 Ele é um teclado bem pequenininho Em comparação a esse mano Ó, uma comparação já bem legal também de Switch pra fazer pra vocês Esse aqui é o Switch Red E esse aqui é o Switch Yellow Nossa mano, que diferença rapaziada Eu vou deixar o teclado aqui na minha cama Mano, daqui a pouco minha cama vai tá em um monte de coisa ali Mas pera aí Nossa velho Olha que teclado louco mano Eu tô muito feliz Ele realmente combinou muito com o setup A cor dele rapaziada É uma cor não branca nas teclas Ele é branco aqui na base dele Só que nas teclas ele é como se fosse um branco mais desgastado Que nem aqueles teclados que ficavam na época do Windows XP Tá ligado? Que eles ficavam um pouquinho mais amarelados Mano, que louco véi Eu vou tirar o dumbbellzinho dele aqui agora E vou conectar o computador né Pra gente ver como que é mano E eu também espero que não tenha delay né rapaziada Deixa eu colocar aqui No USB 3.0 ainda Tá, conectei E vamos ligar ele aqui Que eu esqueci de ligar né Opa, já ligou Caraca rapaziada Ele tem RGB em volta dele também mano Que louco Nossa, muito da hora véi O RGB dele é um RGB mais sutil sabe Porque como as teclas deles não são transparentes aqui Tipo, é preta Não, a luz não passa pelas teclas né A luz só fica ali dentro do teclado E ainda tem luz aqui do lado dele Muito louco mano Achei muito da hora essa estética E já tá ligado véi Eu só, ó Já tá funcionando rapaziada Eu só precisei Eu só precisei conectar o dumbbell E ligar aqui atrás nele Que já começou a funcionar Agora vamos tirar o resto das caixas aqui Vou colocar aqui também Olha isso como que ficou aqui rapaziada Muito louco véi Agora eu vou fazer um teste de digitação aqui Um pouco mais perto Pra vocês ouvirem como que é o teclado Então vamos lá né mano Aqui no AliExpress ele tá custando 455 reais Com o cupom aqui da loja da i11 né A própria loja da i11 Aqui no site da i11 tá custando 91 dólares E mano, você pode escolher qualquer cor ó Tem várias cores Eu achei muito legal isso Tem diversas cores Mas eu peguei a cor branca aqui né Que é essa cor aqui Mais amarelada Muito louco véi Ele tem três modos de conexão tá pessoal Como eu falei Eu tô usando o modo 2.4 GHz E pelo que eu tô percebendo Ele tem tipo zero de delay mano né É como se eu tivesse usando um teclado mesmo Tipo um teclado mesmo com fio Eu não senti nada de diferença tá ligado Isso é muito louco Ele também tem a conexão com fio E também a conexão via bluetooth Então mano Eu vou colocar os pezinhos deles aqui Pra mim pra testar ó Ele fica muito louco também com os pezinhos Ele não se move aqui no mousepad também Mesmo sem Até porque ele é bem pesado né Então ele não ia se mover muito também rapaziada Ah uma coisa que eu lembrei Vamos colocar aquela plaquetinha que veio também nele mano Deixa eu ver Aqui ó Veio essa parada aqui nele Eu não sei pra onde Eu acho que é pra colocar aqui ó Pra substituir essa parada Eles também disponibilizam o software dele aqui No próprio site da i11 Então caso você queira mudar O esquema de RGB dele aqui Você consegue É bem fácil E cara Eu curti muito essa estética Que tipo o RGB não salta tanto pra fora Fica um bagulho mais escondido sabe E se você também quiser usar sem Você também consegue mano Porque Ele já é muito bonito sem o RGB Achei isso muito louco Agora vamos tirar isso aqui Porque se eu não me engano É aqui mesmo que coloca Vamos ver como que é isso aqui primeiro Funciona dentro das teclas também ó Dentro das teclas é preto Por isso que não tem como passar o LED Dentro das teclas é preto ó O que eu tô percebendo O Fn é as teclas do lado aqui Que você já consegue ir mudando os modos de RGB O que eu tava conferindo aqui no manual Rapaziada O Fn1234 Você vai alterando Os modos de conexão dele aqui ó Fn1, Bluetooth 1 Fn2, Bluetooth 3 E o Fn4 Que é o 2.4 GHz Que é a função que eu tô usando aqui E eu vi que pra você colocar essa paradinha aqui Você cola isso aqui Nesse outro negócio aqui Que também vem com adesivo pra você tirar né Aí você Aí ele vai ficar assim E você vai tirar os switches Que estão aqui E colocar o negócio aqui ó Aí meio que ele vai ficar com Um negócio de galáxia Tá ligado? Tipo mas você não vai poder mais usar aquelas teclas Eu achei muito legal essa paradinha de galáxia Mas eu prefiro usar as teclas aqui Que já vem com ele Então eu vou colocar aqui de novo ó Page up Page down E o end Prontinho mano Ele é muito silencioso Agora quem mora comigo vai agradecer Porque mano Mesmo o switch head sendo um pouco mais silencioso Ele já era um pouco mais barulhento também Tipo ó Aqui ó Tem como mudar entre os modos Tem como colocar várias coisas Tá ligado? Diversos modos mano Eu só tenho que ver depois Como que faz pra mudar só essa barra aqui de LED Mas sério Que teclado da hora Uma construção muito legal As teclas são de altíssima qualidade Só de você sentir o peso dele Você já sabe que é um teclado muito bom E agora véi Eu nem tô mais acostumado Vou até tirar esse daqui Porque agora só tem mais um cabo aqui Que fica Que fica aqui na minha mesa Que é o cabo do mouse O do microfone não conta né Porque é quase impossível de tirar o Não ter um microfone sem fio né Mas cara Nem dá pra ver Ele fica ali no canto Tranquilinho aqui o microfone Então só falta o mouse mano E agora ficou aqui o tecladinho Mano Muito da hora Eu achei tipo Como ele é pesado Ele fica muito fixo na mesa Aí pra você colocar a sua mão aqui E mexer Cara É muito bom véi Sério Tô muito satisfeito cara Lembrando de novo que o link dele vai tá aqui na descrição E se vocês gostaram cara Por favor deixa o like aí pra me ajudar Se inscreve aí no canal também Se você não for inscrito E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo De eu fazer no unboxing O review desse tecladinho aqui mano Muito da hora Valeu E falou também rapaziada Espero que vocês tenham um bom dia